E aí o rabanete ajuda. O rabanete é muito bom. A gente é super saudável. Já botamos o rabanete. Poucas calorias. Vamos conversar agora então sobre o salsão ou aipo. Algumas pessoas conhecem por salsão, algumas pessoas conhecem por aipo. É esse ingrediente aqui. Ele também é uma delícia se você cortar em tirazinhas assim. E colocar, servir pra uma visita ou pra você. Petiscozinho no molhozinho. Também tem pouco mais de 20 calorias, 100 gramas. Você comer 100 gramas de salsão ou 200 gramas é um volume enorme. Então dá pra encher bem a barriga. Pouca caloria. Vai te ajudar de novo numa dieta pra baixar de peso. No nosso caso a gente vai cortar ele em cubinhos. E vamos colocar aqui na nossa receita. Bem fresquinho. Você vê que ele é bem crocante também. Então é super ingrediente. Altamente nutritivo. Riquíssimo em vitamina A. Vitamina C, ácido fólico, ferro, potássio. Então uma salada dessa é uma refeição completa do termo de vista de vitaminas e antioxidantes. Colocamos aqui e vamos colocar mais. Você vê que não tem muito porção. Foi uma coisa meio de olho. A gente coloca um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Dependendo do teu paladário, do teu gosto, você coloca mais de um ingrediente ou mais de outro. Se eu tivesse que te dizer valor calórico, por enquanto, dessa salada que a gente colocou aqui, a gente não tem mais do que 100 calorias aqui ainda. E olha a quantidade de nutrientes, vitaminas, antioxidantes e o volume para eu comer isso aqui tudo. Não tem como não ficar satisfeito. Então agora vamos falar sobre um outro ingrediente que muitas pessoas acabam que não usam essa forma de se consumir, o champignon. Se chama cogumelo Paris, é o comum champignon que a gente compra. Normalmente as pessoas encontram no supermercado e acabam consumindo ele mais em conserva. É aquele champignon que se coloca no estrogonofe, mas ele pode ser comido assim cru e ele dá um sabor incrível para a salada. É só você pegar ele e laminar ele. Na verdade você corta em laminazinhas e joga ele cruzinho na salada. As pessoas não sabem, acham que não pode ser consumido assim. E pode? Pode e ele é delicioso se colocado assim numa salada. Quais os benefícios do champignon, Michelle? O champignon ele é riquíssimo em vitaminas do complexo B. Então é muito importante para manter os nervos fortes, manter uma mente sadia, manter umas articulações saudáveis. Ele tem muita fibra também. Então quando eu uso ele in natura, eu tenho maior quantidade de fibras, maior quantidade de água, de sódio, de potássio. Então é um ingrediente que pode ser explorado. Ele dá todo um visual na nossa salada também. E estamos só adotando os ingredientes. Vamos continuar então. Mais alimentos. Mais alimentos. Para a gente fugir do tomate, aquele basicão da salada que todo mundo coloca, que a gente acha que é aquela salada de todo dia, olha que opção mais interessante, o tomate cereja. Em relação às propriedades nutricionais, ele é igualzinho ao outro tomate. Mas o fato de você colocar ele numa salada visualmente, olha a graça que ele me dá. Chama mais atenção, não é mais atrativo. Fora que na hora que você mastiga, ele dá para o paladar uma certa crocância. Então realmente é um diferencial. E a cor, né? Tudo. Então esse aqui é simplesmente a gente colocar aqui. O tomate cereja, assim como o tomate em si, ele vem sendo estudado muito pela medicina, porque ele possui muitos nutrientes e antioxidantes, que são inclusive hoje usados para prevenir e até tratar câncer. O tomate é riquíssimo em licopeno, que é o que dá essa cor vermelha para ele. O licopeno hoje em dia tem sido um grande oxidante, uma grande substância para tratar, por exemplo, câncer de próstata e outros cânceres também. Então o tomate é muito bom para baixar colesterol, diminuir o risco de doenças cardiovasculares, manter um coração forte, inúmeros benefícios. Ainda está sendo muito estudado e cada dia mais se descobre o benefício do tomate. Então vale a pena incluir o tomate no seu dia a dia. Tanto o tomate quanto a polpa de tomate também. Perfeito. E como é importante, né? Nós aprendemos sobre os alimentos e a gente consegue, tendo uma alimentação saudável, prevenir muitos problemas de saúde. Que é o mais importante e a proposta hoje do Mulher.com para você que está em casa. Eu estou vendo aqui mais dois ingredientes. Estou vendo mais dois? Isso. Um eu estava até na dúvida, né, Michele? O que é isso, Michele? É. Isso aqui é um figo desidratado. Figo desidratado. O figo desidratado, como todas as frutas desidratadas, tem muito, muito mais fibras do que a fruta in natura. O figo desidratado, ele é muito importante porque ele tem quase oito vezes mais ferro do que o figo seco. Então é riquíssimo em ferro. E o damástico desidratado também é riquíssimo em ferro, potássio e cálcio. Então é uma forma da gente concentrar mais ainda o valor nutritivo dos alimentos. Então o figo a gente corta aqui, ele dá todo um requinte para a salada, dá aquele sabor adocicado. A gente vai colocar aqui. Os principais benefícios do figo e o damástico. O figo e o damástico, por serem altamente ricos em fibras, eles estão muito indicados para pessoas que têm prisão de ventre. Ajuda a regular o intestino. Ajuda a regular o intestino de forma excelente. E o damástico, então, a gente vai picar aqui um pouquinho. E aí você vê que é bem simples, não precisa nem colocar isso tudo, é só aquele toque a mais. E aí, como o molho de salada, a forma mais natural, mais simples que a gente tem e de baixo valor calórico, é a gente acrescentar, então, um pouquinho de azeite. Tá. Pronto. Uma pitadinha de sal. E está pronta a nossa salada. A gente vai misturar um pouquinho. Colorido bonito. Lindíssimo. Altamente nutritivo. Altamente nutritivo. Isso. E aí eu te convido a experimentar aqui um pouquinho. Vamos lá. Bom. A nossa salada. Posso te servir? Por favor, Michelle. E é uma maneira de a gente incentivar também aquelas pessoas que estão em casa. Olha. Junto com os filhos, nesse período de férias escolares. Desde pequeno, incentivar as crianças. E um prato colorido, você pode até brincar com a decoração, né? Desenhar rostinhos no prato. Então, você coloca, de repente, o tomatinho e o cereja, como se fossem os dois olhinhos. Brinca com a decoração do prato, que é uma maneira de atrair a atenção das crianças, né? Com certeza. E incentivar esse hábito. Quanto mais cedo começar, melhor. O importante é a gente buscar a cada dia a alimentação saudável, os hábitos saudáveis. Ai, eu vou experimentar, Michelle. Que delícia. Vou tentar aqui, ó, um pouquinho de cada ingrediente. Deixa eu ver, pegar o tomatinho e cereja. Opa! Foi. Um a zero. Pronto. Olha lá, gente. Pegou mesmo, um pouquinho de cada. Peguei um pouquinho de cada, ó. Você vai ver que ele fica bem crocante. É simples. Você faz uma salada dessa em dois minutos. Muito bom. Né? A mistura desses ingredientes... Perfeita. E é uma salada diferente, né? Você não costuma colocar esse tipo de ingrediente na salada. Então, na hora que você junta isso tudo, fica uma forma boa de receber, às vezes, uma visita. Você tem uma salada um pouco mais sofisticada, cheia de fibras. Pode comer à vontade, que não engorda. Em quantidade. Enche a barriga. Adorei, Michelle. Ai, mais um pouquinho, minha amiga. Você viu como é que fica diferente o champignon cru também? E é uma maneira da gente desmistificar, né? Ah, tá de mais salada, não tem gosto de nada. Tem, sim. É porque você não tá sabendo preparar na sua casa, né, Michelle? Com certeza. Dá pra gente fazer uma salada saborosa, extremamente nutritiva e fácil, fácil de fazer, ó. Que bom que você gostou. Hum, que bom. Fica a dica aí pro pessoal de casa. Mais uma forma de ter uma alimentação saudável, de se cuidar, né? Adorei, Michelle. Os contatos estão no vídeo, qualquer informação, quem quiser mais dicas. A gente agradece. Obrigada, Tati. Com a nossa equipe e o carinho com o nosso público. Obrigada. Tudo de bom pra todo mundo. Volte em breve. Volte, com certeza. Mais dicas pro pessoal de casa. Eu vou aproveitar porque tá bom demais, gente. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Hum, muito bom. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto